O sol chegou, tão atrevido, penetrando na cortina Eu posso ver, todo o seu corpo descoberto linda, linda E uma vontade, me queima tonto, me pedindo pra ficar Mas o relógio, logo desperta, tenho que trabalhar Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar Suavemente, deixo seu rosto para não te acordar E no esforço, eu vou saindo e deixo aqui meu coração E no meu cargo, me acompanha o atal de solidão E no trânsito agitado, eu sofro Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor, eu vejo seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar Suavemente, deixo seu rosto para não te acordar E no esforço, eu vou saindo e deixo aqui meu coração E no meu carro, me acompanha o atal de solidão E no trânsito agitado, eu sofro Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor, eu vejo seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer Cowboys da Camisa, a Federal do Brasil Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo charme que puder pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe ler o bingualeto Pra quem sabe ler o bingualeto eu posso decifrar Seu jogo de amor Também sei jogar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Esse amor é todo meu e eu não divido por três Sou eu, sou eu, sou eu quem faz amor com você Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Faz ele ver que o teu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Quando o telefone toca, você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Esse amor é todo meu, eu não divido por três Sou eu, sou eu Sou eu quem faz amor com você à noite Sou eu quem dá a vida se preciso for Faz ele ver que o teu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Cadê as gatinhas? Cadê? Pra vocês Pra ver se você um dia vai me amar Eu posso ser fiscal do seu olhar Quem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a covaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Aceita esse emprego de covaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a covaia Posso ser a covaia Pra quando você fizer seus planos Vem! Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Aceita esse emprego de covaia Na minha rede que essa vai estourar Cowboys da camisa E pode balançar, pode balançar Na minha fazenda é tudo liberado Tem cachaça mineira e mulher de qualidade Quando é fim de semana a festa tá bombando O paredão ligado e começa a vaguejada Vem baqueiro bom e muito afamado Mas na minha frente eu tenho meu cavalo Pode abrir a cancela Já estou preparado Pode soltar o boi Que aqui é cabra macho Tô derrubando o boi Tô derrubando o boi Tô derrubando o boi Bota mais um na pista Que esse daqui já foi Tô derrubando o boi Então pode filmar Posta na minha gate Que essa vai estourar Tô derrubando o boi Tô derrubando o boi Tô derrubando o boi Tô derrubando o boi Bota mais um na pista Que esse daqui já foi Tô derrubando o boi Então pode filmar Posta na minha gate Que essa vai estourar Eu digo assim Simbora, bora, 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 bora Bora balançar Que os cowboys chegou Na minha fazenda é tudo liberado Tem cachaça mineira e mulher de qualidade Quando é fim de semana A festa tá bombando O paredão ligado E começa a vaquejada Tem vaqueiro bom E muito afamado Mas na minha frente Eu tenho meu cavalo Pode abrir a cancela Já estou preparado Pode soldar o boi Que aqui é cabra macho Tô derrubando o boi Tô derrubando o boi Bota mais um na pista Que esse daqui já foi Tô derrubando o boi Então pode filmar Posta na minha gate Que essa vai estourar Tô derrubando o boi Tô derrubando o boi Tô derrubando o boi Que esse daqui já foi Tô derrubando o boi Tô derrubando o boi Então pode filmar Posta na minha gate Que essa vai estourar Calvoz da camisa Sucesso! Vem! E pode balançar Pode balançar Calvoz da camisa Calvoz da camisa A Federal do Brasil Tira-se Desfriou Tira-se 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 Vê se me esquece e some se eu estiver de longe Viro a cara e finge que não vi Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você, você nunca soube fazer Sem mim com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você, você nunca soube fazer Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você, você nunca soube fazer Sem mim com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro Assina o cheque e deixa o pau, dora! Calvois a camisa, a Federal do Brasil Quem me vê como mulher feia, pode crer que tô doente Se me ver de carro veio, socorre que é acidente Quem me vê comendo fruto, eu já plantei a semente Quem me vê contando história, quem conta história não mente Quem me vê de cara feia, é que só tem cerveja quente Nada no mundo me assusta, sou um caboclo folgado Gosto de ganhar dinheiro, só pra ver o tutu guardado Dou esmola todo dia pra descontar meus pecados Dou rasteira em serpente, coleciono o burro bravo Compro o rei do café e dou de troco o rei do gado Numa rodada de troco, o zap só sai comigo Sete copas me dá tempo, na corrida do inimigo No jogo de futebol, ninguém pode me marcar Eu bato o escanteio, corro pra cabecinha E a galera grita, com o vento a rede balançar Me transformo no menino, quando me pega a paixão Misturo meu sentimento, com viola e canção Quando quero um amor, até me arrasto pelo chão Não sou desobediente, quando manda o coração Na escola do amor, sou doutor, sou campeão Calvoz da camisa, a Federal do Brasil Muito prazer em revelar, você está bonita Muito elegante, mas jovem, não cheia de vida Até eu ainda falo de flores, me declamo o seu nome Mesmo meus dedos me traem, me diz com o seu telefone É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje, só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu Esse medo terrível de amar outra vez É meu Sim, não devia dizer, mas disse Perdoar Bem que eu queria encontrá-la E sofrer numa boa Mas convenhamos, a vida nos faz Tão pequeno Nos preparamos pra muitos E choramos por menos É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje, só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu Esse medo terrível de amar outra vez É meu Cowboys da camisa A Federal do Brasil Vem meu amor Quero pra sempre te amar E com você ficar Mas não me faça esperar Por favor Porque meu coração vai esbordir Como um vulcão em erupção Em chamas eu estou Em sentir teu calor Que insiste em te amar demais Você me procurava Quando estava perdida Na ilusão E agora estou contigo Mas já não vê Com o coração que não vê O coração que não sente O coração que já mente Te amou Tu sabes que no mais profundo da minha alma Sinto aquela dor Por crer em ti E foi uma ilusão E agora vejo o que é viver Você me falava dos seus sonhos comigo E agora me deixa o coração partido Quem vai controlar minhas emoções? Quem vai impedir que nunca me apaçone? Quem vai me abraçar nessa noite fria? Quem vai me curar o coração partido? Quem vai me encher de beijo e aconselho? Pra me amar de um jeito puro e aconselho? Pra me amar de um jeito puro e verdadeiro Não quero mais ficar se tão deprimido Vou curtir a vida É isso que eu preciso Quem vai controlar minhas emoções? E vai impedir que nunca me apaçone? Quem vai me abraçar nessa noite fria? Quem vai me curar o coração partido? Quem vai me encher de beijo e aconselho? Pra me amar de um jeito puro e verdadeiro Não quero mais ficar se tão deprimido Vou curtir a vida, é isso que eu preciso Você é a paixão que pra sempre vou guardar Guardar pra sempre no peito Sem você acho que vou morrer Vou te amar demais, vou te querer demais Nunca vou esquecer seu jeito lindo e perfeito Porque sei que depois de ti Depois de ti não há nada Vem meu amor, se você não voltar Você vai me deixar de coração partido Quem vai controlar minhas emoções? E vai impedir que nunca me apaçone? Quem vai me abraçar nessa noite fria? Quem vai me curar o coração partido? Quem vai me encher de beijo e aconselho? Pra me amar de um jeito puro e verdadeiro Não quero mais ficar assim tão deprimido Vou curtir a vida, é isso que eu preciso Coração partido Coração partido Esse coração Coração partido Esse coração Quando você disse nunca mais Não ligue mais Melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E mais uma vez você ligou Dias depois Dias depois me procurou Com uma voz suave Quase que formal De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu E quem perdeu pode ganhar É o silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvido a voz Desse desconhecido Com o amor 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 Eu sei que eu Ah, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvir tua voz, desse desconhecido O amor, o amor, o amor Calvoz da Camisa, a Federal do Brasil Foi no forró, tava bagunçada, nada Vi todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão, no miudim Com os minutos e o vinho cochichado No agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo, tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tá doidinha, né? Vem com o velho, vem! Tu quer o velho, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Vem com o velho, vem! Tu quer o velho, porque sabe o que é que tem Vai, vai, vai! Ha, ha, ha! Vem não! Usado! Olha nós aí de novo, Brasil! Arroca! Forróção! Vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Fui no forró, tava bagunçada, nada Vi todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha no canto Saiu rascando no salão no miudim Com uns minutos se ouviu cochichado No agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tá doidinha, né? Vem com o velho, vem! Tu quer o velho, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tá doidinha, né? Vem com o velho, vem! É o velho, porque sabe o que é que tem E não confunda não, papai É calvóis da camisa Ô, pressão, menino! Ô,ita! Vai, 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 vai! Calvóis, 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 calvóis Assina o cheque e deixa o pau dourar Calvóis da camisa A Federal do Brasil Costosona foi embora Mas ficou sua irmã Tão gostosa quanto ela Eu então irei seu fã Eu que já tinha quebrado Amando aquela dona Estou no mesmo caminho Fagando pelos carinhos Da irmã da Costosona Quebro de novo Outra vez eu vou à lona Eu posso abrir o bico Mas juro que eu não fico Sem a irmã da Costosona Quebro de novo Outra vez eu vou à lona Eu posso abrir o bico Mas juro que eu não fico Sem a irmã da Costosona Por causa dessa paixão Eu tenho que rebolar Trabalho feito um camelo Pras contas ela pagar Presente toda semana Uma joia, um celular Pra manter esse amor Derramo o meu suor Mas não fico sem amar Quebro de novo Outra vez eu vou à lona Eu posso abrir o bico Mas juro que eu não fico Sem a irmã da Costosona Quebro de novo Outra vez eu vou à lona Eu posso abrir o bico Mas juro que eu não fico Sem a irmã da Costosona Assino cheque e deixo o pau Torá Meus amigos têm inveja Vivem falando de mim Que outra vez vou pro buraco Mas eu não tô nem aí O que eu quero é viver Mas juro que eu não fico Sem a irmã da Costosona Jov, Jov Jov, Jov Jov, Jov Jov R��rai Um Mха Jov 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 A CIDADE NO BRASIL